No vídeo de hoje nós vamos transformar uma caminhonete em uma mansão sobre rodas. No início a gente achava que ia dar tudo certo, mas o final nos surpreendeu. Essa é a caminhonete que vai virar uma mansão. Todas as vezes que nós fizemos esse vídeo, a gente sempre fez a casa dentro do carro. Mas como o interior desse carro é bem pequeno, nós decidimos fazer usando o carro inteiro. O que você tá fazendo aí, meu amor? Não, vai ser outro vídeo. A não ser que você encontre uma caminhonete que a gente consiga colocar aqui dentro. Mas como esse não é o caso, vamos procurar coisas pra gente colocar aqui dentro, porque isso aqui vai ser uma verdadeira mansão sobre rodas. Beleza, galera? Eu quei responsável por conseguir tudo o que vai ser responsável pela nossa diversão na nossa mansão sobre rodas. E pra começar eu já tive uma ideia, mano. Vou pegar isso aqui, que algumas pessoas já até sabem pra que que serve, mas, mano, tem um monte de coisa aqui dentro. Eu não vou precisar disso tudo. Vou jogar isso tudo fora. E agora sim. Isso aqui eu vou precisar porque isso aqui vai ser simplesmente a nossa arena no qual vamos batalhar com Beyblades. Então vou colocar aqui dentro tudo que eu vou levar. Caraca, tem vários Beyblades diferentes aqui, mano. E eu tinha até esquecido que eu tinha isso. Olha esse, mano. Isso aqui é um Beyblade dourado. Tá, eu peguei alguns Beyblades aqui pra brincar, mano. Mas eu tô percebendo que tem umas outras coisas aqui também que dá pra gente usar. Tipo esses insetos que tem nesse saquinho, mano. Olha isso. Tem barata, tem aranha. Eu acho que eu vou levar uns insetos desse pra tentar trolar a Natália também. Inclusive, a Natália ficou responsável pela estrutura em si da nossa casa, né? O que será que ela deve estar pensando em usar pra fazer uma casa na caminhonete? Beleza. Eu fiquei responsável pela estrutura da nossa casa. E olha só a ideia que eu tive. Eu pensei em pegar alguns cabos, algumas coisas. E colocando meio que um do lado do outro, ficou meio desproporcional a altura, né? Era pra ser vários do mesmo tamanho, porque eu ia fazer uma estrutura. Só que tem outra coisa. Eu acho que isso não ia dar muito certo, não. Porque é um carro que vai ficar em movimento, entendeu? Então com certeza isso ia cair. Mas atrás dessa porta eu tenho uma outra opção. Que são simplesmente caixas de papelão. Por que eu pensei nas caixas? Porque aí a gente consegue pegar, sei lá, algumas fitas e ir colocando e criar uma estrutura gigantesca, né? Olha só, mano. Tem muita caixa aqui. Beleza, rapaziada. Outra coisa legal que eu pensei em levar foi simplesmente... Não, Amorinha, não vai ser você. Porque a gente vai fazer uma casa ambulante. E eu não sei se é legal você ficar com a gente nesse momento, tá? Eu pensei o seguinte. Se ela tem uns brinquedinhos que fazem a diversão dela durante uma tarde inteira, por que não tentar pegar um desses brinquedinhos pra fazer a nossa diversão durante essa tarde? Então, Amorinha, eu preciso que você escolha um brinquedinho que você vai me emprestar. É só por um tempo, tá? Eu vou pegar, eu vou levar pra nossa casinha, mas vai ser só por um tempo. O que você tá fazendo, cara? Tá, posso levar esse aqui? Eu queria levar esse brinquedo. Tá, pelo visto não posso. E esse aqui? Esse aqui eu posso levar? Esse aqui eu vou levar. Esse aqui eu vou levar. Eita. Eita. Tá, pelo visto esse também não. Já sei. O saquinho de dinheiro. Eu vou levar o saquinho de dinheiro. Tá, depois que ela foi, eu acho que eu vou levar esse aqui. Esse aqui eu vou... Aproveita que ela tá brincando com aquele. E vou levar esse aqui pra divertir com a gente. Transformando uma estrutura muito legal pra nossa casa. E olha só o que eu encontrei. A barraca da Lívia, gente. Já uma estrutura montada. Uma estrutura que não vai sair voando, porque a gente vai tá dentro dela. Isso é perfeito, mano. É, só vai ser meio difícil de tirar ela desse quarto. Vem. Boa. E agora eu vou deixar aqui pra ver se eu acho outras coisas legais. Tem uma última coisa que tá faltando ainda. Pra estrutura da nossa casa ficar 100%. Que são coberturas, entendeu? Eu tenho esse aqui e esse aqui. Eles são praticamente iguais. Mas esse aqui é mais quentinho e esse aqui é mais friozinho. E, mano, olha isso. Olha a bagunça que o Brenner fez aqui. Sério, eu não sei por que ele fez essa bagunça, entendeu? Deve tá, sei lá, procurando. Mano, olha isso. Com certeza ele tava procurando alguma coisa pra gente brincar. Mas eu encontrei uma coisa pra trollar ele. Inclusive, vou botar aqui no meu bolso. E vou trollar o Brenner mais tarde. Mas, enfim. Eu preciso pensar em qual coberta eu vou escolher, entendeu? Duni, duni, te, salame, mingue. O sorvete colorido escolhido foi você. É, então já que escolhido foi esse. Vou levar ele pra colocar no chão da nossa casa. Beleza, rapaziada. Já estou aqui com vários brinquedos pra gente se divertir. E, mano, vamos levar ela pra fora agora. Que a Natália provavelmente já tá arrumando a nossa casa toda sobre rodas. E provavelmente só tá faltando agora a diversão, né? Que, pra falar a verdade, é o principal disso tudo. Beleza, galera. Já tô trazendo tudo aqui pra fora, entendeu? Agora o que eu vou fazer? Vou forrar o chão com esse cobertor aí. Olha só. É só a gente deixar tudo bem esticadinho. Caraca, mano. Vai ficar bem legal, hein? Desse lado de cá vai ser a nossa casa. E do lado de lá vai ser a nossa varanda. Mano, sério. Eu pensei em tudo. Meu Deus, ficou muito bom. Eu ia achar ótimo se aqui fosse uma camelástica, mano. Olha isso. Cheguei, amor. É. Caramba, você já tá montando. Já, já tô montando. Tava só montando. Eu não tava pulando. Trouxe várias coisas divertidas pra gente se divertir. Boa! Essa Beyblade, essa aqui é adorada, inclusive. Personalizada que a gente fez em um vídeo. Legal. Lembro. Beleza, galera. Já estou aqui com o meu mestre das águas pronto. E eu já estou aqui com o terremoto pronto. Vamos lá. Preparado, amor? Sim. Então vamos começar essa batalha em três. Dois. Dois. Um. Vai! Nossa! Que isso? Uou! O que aconteceu? O meu é literalmente terremoto. Pois é. Além das Beyblades, trouxe também aqui, ó, um negócio assim pra gente se divertir. O que é isso, meu bem? Esse é o brinquedo da Nora. Pois é, mas ela nem tá aqui. Tá, mas se ela se diverte com isso, a gente também pode se divertir. E como você vai se divertir com isso? Igual ela. Meu... Me dá. Gente, sobe aqui. Solta isso, meu bem. Meu bem, a gente não vai usar isso. Deixa isso lá dentro. Claro que não. Tá, vou deixar aqui lá dentro, então, e volto pra gente arrumar isso aqui direitinho. Fechou? Combinado. Beleza, meu bem. Cheguei. Ó, segura aqui. Já montou aqui a parte onde a gente vai ficar sentado, né? Na verdade, esse aí é o nosso quintal, você sabe, né? Eu sei, eu falei pra galera que a gente ficou rarando. Pois é, vou colocar então essa bar... Caramba, você pegou uma barraca pra gente colocar, velho? Peguei, ficou muito legal, né? Você foi esperta, porque isso aí já é pronto. Exatamente, é só a gente ficar lá dentro. Tá. Então, agora chegou a hora de colocar isso aí dentro, né? O bom é que isso é leve, então eu só preciso achar a entrada. Já que aqui é a porta de entrada. Agora me ajuda, meu bem. Me ajuda. Me ajuda. Meu bem, é pra você me ajudar. Você tá brincando, se divertindo sozinho de Beyblade? Ah, mas é muito legal. Ai, mano, sério. Beleza, agora que a casa tá aí dentro, deixa eu entrar. Vou pisar o quê? Não, não, não deixa. Que isso, amor? Desce. Não, como assim não deixa? A casa é minha. Não, a casa não é sua. Não. Mas eu coloquei coisa divertida pra gente brincar? Não, mas agora é tudo meu. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver no pedra, papel, tesoura. Se eu vencer, eu posso entrar com você. Agora, se eu perder, você pode se divertir sozinho na mansão sobre rolas. Pode ser? Pode. Então, eu sou pá. E eu sou ímpar. Então, beleza. Pedra, papel, tesoura. Ha! Eu escolhi papel e você escolheu tesoura. Ou seja, eu venci. Então, dá licença que eu vou entrar aqui agora. Ai, peraí. Beleza. Mano, que da hora, véi. Olha isso, mano. A gente nunca teve tanto espaço assim numa casa dentro do carro. É verdade. Viu, Ida? Deixa eu te perguntar uma coisa. E quando começar a andar, você vai querer ficar dentro da casa ou fora? É, nesse caso, eu acho melhor a gente ficar do lado de dentro. Você sabe que a gente vai andar, mas é dentro de um local seguro, né? Dentro de um local totalmente controlado. Sim, sei bem isso. Até porque não daria pra andar na rua pública com tudo isso solto desse jeito, né? Sim. Então, ó. Eu já vou começar a entrar aqui dentro da casa. Porque, pra falar a verdade, eu acho que aqui vai ser mais confortável do que aí fora. Meu bem, eu acho que eu vou ficar daqui de fora mesmo, viu? Você vai ficar aí na varanda? Aham. Vai deixar esse espaço todo aqui só pra mim? Eu vou, porque eu quero curtir a experiência ao ar. Então tá, né? E deixa eu te perguntar. Que tal a gente já fazer o primeiro teste e dar uma andadinha com ele na rua pra gente ver como que é a reação? Ai, meu Deus. Vamos? Então vamos lá. Motorista, pode andar. Pra falar a verdade, eu acho que eu vou ficar aí aqui fora, porque eu acho que vai ser mais divertido ver como vai ser essa experiência. Ó, carro ligou. Carro ligou, meu bem. Tá preparada? Tô muito empolgada. Olha isso, mano. Casa sobre rodas. Tamo andando, tamo andando, é oficial. É oficial, nossa casa anda. Olha isso. Caramba, rapaziada. Essa, eu tenho certeza que nunca viram, mano. Uma mansão numa caminhonete andando na rua. Ei, gente, tudo bem? Oi. Olha lá. Que da hora, mano. Olha isso. Entra lá, amor. Deixa eu ver. Em movimento. Vai, entra com o carro. Em movimento. Olha lá, mano. Ela entrando. Ninguém vai entender nada o porquê que isso tá acontecendo, tá ligado? Ó o quebra-mola, quebra-mola, quebra-mola. Preparada? Oi. 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 Foi de boa. É, foi de boa. A gente tá andando numa velocidade bem tranquila. Então, mano, isso é muito da hora. Meu bem, vamos jogar. Pega o negócio de Beyblade lá. Tá, tá no caminho. Pega o negócio. Tá andando, vai. Nossa, a casa vai voar. A casa tá levantando o voo. Tá. Tô segurando ela aqui com o pé. Vai. Ah, mano. Eu acho que nem vai dar pra jogar Beyblade agora. Vamos curtir essa vista. Olha isso. Olha só. Mano, pensar que eu posso simplesmente vir aqui, ó. E dormir. Entrar na minha casa. Dormir aqui dentro de casa. E aqui, ó. Dá pra vocês verem que a gente tá em movimento. Como tá aí fora, amor? Ah, muito legal. Muito legal. Beleza, rapaziada. Voltamos aqui agora. Estacionamos o carro. E, amor, agora sim. Eu te desafio pra uma batalha de Beyblades. Eu já escolhi o meu Beyblade. E eu já escolhi o meu. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Valeu. Boa, boa. Vai, amarelo. Vai, amarelo. Vai, amarelo. Vem pro azul. O azul tá rodeando. Não, não. Vai, azul. Vai, azul. Vai, azul. Eu confio em você. Vai, amarelo. Tá quase. Vai. Vai mais pro lado. Isso, boa. Vai, vai, vai. Não, não. Isso. O meu Beyblade venceu a batalha. Pois é, e eu esqueci de te avisar. Mas quem vencesse essa batalha poderia ter o direito de dormir do lado de dentro. Ah, não, meu bem. Eu vou dormir do lado de dentro. Eu que montei a estrutura. Mas eu que vencei a batalha do Beyblade. Ah, meu bem. Você não tinha me avisado isso. Bobiô dançou, tá? Dá licença. Arrete isso aqui pra cá. Deixa eu entrar na minha casa. Eu acho que isso aqui, mano, vai ser muito mais confortável durante a noite. Até porque de noite faz bastante frio, né? E eu estando aqui dentro, pelo menos, eu vou estar protegido contra o frio. Também não tô nem aí. Eu não sinto frio mesmo. Não sinto frio? Não. Tá, mas aqui é mais confortável do mesmo jeito. Vou dar uma cochiladinha aqui dentro da minha casa enquanto você fica aí na parte desconfortável, tá? Algum tempo depois... Galera, é o seguinte. Já tem um tempo que o Brennan tá dormindo aqui e eu achei muito injusto o que ele fez comigo, tá? Mas isso não vai ficar assim, não. Vocês se lembram da aranha que eu peguei lá dentro? Pois é, agora vai ser a hora dessa bonitinha entrar em ação. Bem aqui. Boa, mano. Meu bem, meu bem. Uma aranha. Uma aranha bem aqui. Ah! Que isso? Uma aranha. Amor, essa aranha é de mentira. Foi você, né? Não, não foi eu, não. Amor, só porque você não teve direito de dormir aqui dentro, não precisa ficar tentando atrapalhar o meu. Não, porque eu não... Você não me avisou antes que quem ganhasse ia ter direito de dormir aí. Tá, mas precisava eu me trollar com uma aranha falsa? Ah, não, sério mesmo. Eu não vejo graça nenhuma em trollar as pessoas usando insetozinho falso de brinquedo. Ah, tá, desculpa então. Ah, desculpa, mas toma de volta essa sua aranha assim aí. Enfim, me deixa dormir um pouquinho, tá? Algumas horas depois, a noite chegou. Rapaziada, eu dormi, mano. Dormi de verdade. Inclusive, a Natália dormiu também, velho. E olha isso, já tá de noite, mano. Já tá de noite. Pra falar a verdade, mano, eu falei que a Natália ia acabar dormindo fora da casinha e eu aqui dentro da casinha. Mas eu tava brincando, não era pra ser de verdade. Olha isso, velho. Tadinha, ela acabou deitando aqui fora. Eu vou aproveitar que ela deitou aqui fora e vou fazer a mesma trollagem que ela fez comigo. Só que dessa vez, eu vou usar a baratinha falsa. Eu não imaginei que ela ia pegar uma aranha falsa. E já que ela me trolou colocando aranha falsa em cima de mim, chegou a hora da revanche, tá? Eu tenho que tentar colocar no lugar onde quando ela abrir o olho, ela já vai assustar na hora. Vamos lá, eu acho que eu vou colocar. Olha, eu vou conseguir colocar no mesmo lugar. Bem aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Amor. Amor. Amor, acorda. Bom dia. Ai! Que isso? Ai, meu bem. Bom, barata. Como assim? Sério? Como assim, ó, barata. Não é eu, não foi eu. Ah, meu, pelo amor de Deus. Sério mesmo? Que barulho foi esse? Como assim? Os cachorros estão latindo. Que bizarro, os cachorros só latem quando vê alguma coisa. Eles devem estar ouvindo nossa voz e devem estar achando que são pessoas estranhas, entendeu? Não, meu bem, acho que tem um barulho. Não, não tem barulho aqui não, meu bem. A gente, né, mexendo, ó. Quando mexe o carro, ó, dá barulho, tá vendo? Tá, eu só me assustei. Mas pra que você fez isso aí? Quer saber? Eu vou entrar. Como assim, entrar? Eu vou entrar aqui sozinho. Entrar em casa, que você tá falando? É, é. Eu não quero mais brincar. Como assim, amor? Não, peraí. A gente não vai passar a noite aqui na mansão em cima das rodas? Eu não quero mais, meu bem. Não quero. Não quero mais. Meu bem, mas a gente ia sair e andar com o carro agora na rua. Não, eu não quero, meu bem. Sério, fica aí sozinho e aprende a trollar, tá? E eu não fiz a trollagem, você só copiou. Ela simplesmente não gostou, tá falando que eu copiei a trollagem dela? E desistiu de fazer o desafio de passar a noite aqui por causa disso. Eu não sei se eu tô disposto a passar a noite aqui sem a Natália, mano. Porque, tipo assim, a gente ainda ia sair com o carro, a gente ia passear. Tudo com o carro em movimento, com a mansão em movimento. Vou ficar aqui sozinha, não. Sério mesmo, não vou ficar aqui sozinha. Passar a noite aqui sozinha, sabe-se lá por que esses cachorros latiram? Às vezes virou alguma coisa que a gente não viu, né? Deixa eu descer. Amanhã eu, sei lá, tento desmontar essa barraca.